Agora, isso é o que ele vai fazer hoje. Isso é o que ele está dizendo por meio de seu Espírito ungido para a igreja hoje. Agora é a hora. Agora é o tempo. Receba-o, gente. Receba-o. Como vemos os grandes tempos do fim. As intermitentes luzes vermelhas em todo lugar. Na natureza. Vemos a natureza piscando a luz. O tempo está próximo. Vemos isso na igreja piscando a luz. Ela está condenada. O tempo está próximo. Ela está no mundo. Vemos isso nos céus, no mar. Nas nações. Por todos os lados. No sol, na lua, nas estrelas. Sinais. Vemos os sinais do fim do tempo do Espírito Santo voltando sobre as pessoas. Como foi nos dias de Ló. Como que o Espírito Santo operou por meio daquela carne humana lá. Foi Deus manifestado em carne. Como Deus habitaria em homem. Ele habitou em sua noiva naquele dia. Mostrando o mesmo sinal. Jesus disse que seria a mesma coisa nos últimos dias. Nós o vemos. Nós vemos a mesma coluna de fogo. Mesmo a ciência tirou fotografias dela. Vemos que os sinais do tempo do fim estão próximos. Sabemos que está aqui. E então vendo isso. E então vendo isso. Se vocês creem em mim. Se vocês não creem em mim. Creio nos sinais. Creio na palavra. Porque eles falam do que eu estou desdizendo. Se eu não estivesse falando a verdade para vocês. Eles nunca replicariam. Deus nunca falará uma mentira. Deus fala a verdade. E essas palavras estão testificando que estou lhes dizendo a verdade. São elas que dão testemunho da mensagem que prego. Não só o anjo lá no rio aquele dia que disse. A tua mensagem será precursora da segunda vida de Cristo. As obras mesmo. Se você não pode crer que aquele anjo disse a verdade. Então creia nas obras. Porque a Bíblia diz que essas coisas sucederão no tempo do fim. Elas são as que dão testemunho. Elas falam mais forte que as minhas palavras. Ou as palavras de qualquer outro. É a palavra dele. Elas dão testemunho do tempo. E nós vemos esses grandes, horríveis sinais do fim. Sobre as pessoas. E os sinais do tempo sobre a terra. Angústias entre as nações. Vemos Israel em sua pátria. A insígnia. A estrela de Davi de seis pontas. Tremulando. A insígnia mais antiga do mundo. A bandeira mais antiga do mundo. Ele é uma nação. Ele é um governo. Ele tem o seu próprio povo. Está na Liga das Nações. Ele está em todas essas coisas. Ele está na ONU. E ele tem sua própria moeda. Tudo mais. Jesus disse. Esta geração não cessará. Sem que tudo aconteça. E recordem. Na mesma noite em que Israel se tornou uma nação. Foi nessa noite que o anjo do Senhor me apareceu. Isso é verdade. Aí estamos todos nós. Tudo está apontado exatamente para a verdade. Eu não tenho mentido para vocês. Eu tenho lhes dito a verdade. E Deus tem testificado que tenho lhes dito a verdade. Agora recordem. Sou seu irmão. Sou um homem. Vejam. Sou apenas um homem. Justamente como vocês. Mas alguém tem de trazer isto. Alguém tem de dizer isto. Isso não foi escolha minha. Foi escolha dele. E tenho lhes dito a verdade. E ele tem testificado que isto é a verdade. Quando vemos estas coisas sobre a Terra hoje. Oh povo. Esta é a última hora. Cubram-se com o sinal. O mais rápido que puderem. Ou entrem no sinal. Entrem no sinal. Enquanto vemos o grande sinal do fim. E o tempo está próximo. Advertindo-nos. O tempo está próximo. O tempo está próximo. A próxima hora. A CIDADE NO BRASIL